tudo bem com vocês espero que sim comigo vai bem graças a deus então hoje eu vim mostrar esse vídeo pra vocês que vou no mercado vou levar apenas 20 reais e quero mostrar o que eu vou fazer com ele quero comprar os legumes que estavam já faltando e vou levar vocês até lá mas antes disso já estou de máscara né vocês já perceberam vou levar essa bolsinha de raf porque agora os mercados e na sua cidade aqui já estão cobrando sacola daqui a pouco vai acabar né aí eu vou levar essa sacola bolsa de raf né os 20 reais e álcool em gel coloquei aqui nesse vidrinho aqui de remédio que já acabou aí eu fui não tinha uma vasilha pequena para colocar achei muito interessante colocar aqui que cabe dentro da bolsinha aí qualquer coisinha só lavar a mão passar a mão aqui no álcool em gel e tudo certinho não é mesmo e para quem não é inscrito no canal se inscreve ative o sininho deixa seu like compartilhe esse vídeo vamos multiplicar coisas boas para todos nós e vamos lá vou mostrar também um pouquinho do caminho daqui de casa tá bom vamos para o mercado saindo de casa agora deixei meu filho aqui porque ele não gosta muito de ir no mercado e eu tô sabendo que agora está tendo restrição não pode adiantar todo mundo né ainda mais criança olha gente como é que é aqui na frente que a gente tá esse portãozinho aqui é bem tranquilo graças a deus vou mostrar vocês aqui na frente ó tem lá para cima moro no morrinho mesmo ó olha daqui de cima dá para ter uma visão muito boa lá na frente é porque não dá para ver direito dá para ver a avenida brasil daqui ai gente eu amo esse lugar aqui as crianças lá embaixo poucas pessoas na rua agora vou pausar para continuar gravando a gente desculpa que é um seguro bem legal câmera mais câmera não celular aí tem essa ruazinha aqui ó aqui nessa parte aqui ela lá em casa aqui também lá em casa meu cachorro chorando querendo vir atrás de mim tá com essa mania aí meu filho segurou prendeu ele lá no banheiro e terrível vou mostrar um pouquinho aqui gente o celular se a imagem do celular fosse boa cem por cento ó vocês iam ver a imagem tópico daqui em cima e aí olha a montanha gente daqui dá para ver um dia ainda vou lá em cima quando chegar os 10 mil inscritos quem sabe eu tomo coragem e vou lá em cima e agora quem vai gravar daqui eu não sei olha que lindeza gente deixa daqui tem outro lá em cima que eu vou mostrar para vocês um dia e aí é dois lados da sua casa né Rio de Janeiro e aí e aí e aí a gente sai um pouquinho né mascarada mas vamos sair um pouco ficar só dentro de casa não dá não e aí olha que gracinha que eu achei lindo gente esse cisne eu quero fazer um desse tem um canal da ai meu Deus da Lene ela faz faz cada coisa mais linda do que a outra olha o cisne que coisa mais fofa e aí árvores ela pensa e pintaram tudo já aqueles pneus e pintaram achei que ficou tão bonitinho uma graça antigamente tinha uma outra lá para trás só que que quebrou com a chuva que teve uma chuva forte aí agora a gente só passa nessa daqui agora ou então é ir direto é ó é ó e a gente com máscara e a gente sem máscara chegando perto ó tem lojinhas de roupa e aí é uma benção um negócio de remarketing pegar um carrinho aqui e a música rolando sobre e aí ligar esse pequenininho porque eu não vou comprar muita coisa e aí e aí o bolo tá barato mas não tá muito barato não pegar o alho aqui gente três cabeças tá muito caro agora deixa eu ver aqui esse é o bolo esse bolo tá 5 e 99 99 pequeno pequeno já tem lá o cebolla e abobrinha 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 tá barato vou levar um pouquinho que eu não tenho abobrinha tá barato vou levar um pouquinho que eu não tenho beterraba eu tenho vou levar esse pedaço de de abóbora é o inhame tá barato hoje ó chuchu em parequenove acho que vai escolher o inhame eu tô bonzinho eu tô branquinho eu tô bonzinho tá bonzinho e aí 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 Música Então, enquanto Esse sempre é oi Esse tem mais barato Ele vai sim Música 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 Vou levar Pame de leite vai estar barato Levam o leite Escolheu o saco Música 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 Fechado, fechado Música 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 Tive que gastar um pouquinho mais Ainda bem que eu levei o cartão Que as compras passaram um pouquinho Deixa eu pegar aqui pra vocês verem Deixa eu ver antes que eu coloquei a notinha Aí achei as notinhas Deu Vê se dá pra vocês verem 22,51 Passou um pouquinho Aí passei aqui no cartão O valor 2,51 É, as coisas estão tudo caras mesmo Não tem pra onde correr Aí aproveitei Passei na lojinha Naquela lojinha que eu mostrei pra vocês Aí deu esse valorzinho aqui As coisinhas que eu comprei Vou mostrar pra vocês E isso aqui Que eu comprei no Peraí, vou organizar aqui direitinho Ó, comprei esse biscoito Tava 2,99 Leite condensado 3,99 Essa bandejinha de caqui Que deu 2,68 Eu achei um pouquinho caro Depois que eu vi que me arrependi O quilo dele estava Tá 4,99 Ó, o quilo Achei bem salgado Depois que eu vi Uma empolgação de gravar, né Acabei dando mole nessa parte aí Comprei esse inhame Que deu 95 95 centavos Não Peraí, deixa eu ver aqui o valor Deu 1,79 O preço estava 3,99 Achei barato o quilo O alho que está 1 Abre surdo Comprei 3 cabeças só Tava 2,99 Aí eu comprei Deu Aqui deu Deixa eu ver aqui 45 gramas Não, 45 gramas não Aqui Deu Ixi Tá meio complicado aqui 13 gramas Ah, tá Desculpa, gente Deu 130 Gramas De alho Que deu 3 reais E 89 centavos Salsinha Que eu achei bem barato Tava 95 centavos Abobrinha Deixa eu ver quanto De abobrinha que eu comprei 745 gramas 745 gramas Que deu 1 real E 85 centavos Esse aqui é louro Esse aqui é louro Para me colocar no feijão Que já estava Já tinha acabado Aí eu fui e comprei Esse ramo Esse fechozinho Que deu Que deu Bastante Aqui Comprei E Uma dúzia 5 reais Achei barato Eu vou lavar tudinho Antes de colocar na geladeira Aqui Vou mostrar para vocês Esse aqui eu comprei Tudo isso aqui Dessa bolsa Deu 5 reais, gente 5 reais Comprei Esse alface que tá lindo, olha Não tá lindo? Adivinha quanto? 95 centavos Achei muito barato E Esse é em pink Que deu Deu mais de É porque esse sacolão Não tem Notinha, né? Então no total deu 5 reais Que eu comprei O preço do A em pink tá 2,99 95, então gastei 5 reais aqui Em um sacolão E agora eu vou mostrar O outro sacolão que eu comprei Esse sacolão, olha aqui Comprei Um quilo de Tangerino Tá ruim, 99 quilos Essas maçãs 2,99 Um quilo Aqui tem menos de um quilo No total No total E tem esse aqui também, olha Tem um maracujá Maracujazinho No total Também Esse sacolão não Ah, acho que tem sim Deixa eu ver aqui Não, não é esse não Lá também não tem Notinha Eu gastei 4 4,50 Enfim Gastei menos de 50 reais Em tudo aqui, né? Era pra não gastar só 20 Acabei não resistindo Depois vou fazer as contas direitinho No total E vou mostrar pra vocês Vou colocar aí na descrição São o total Das coisas que eu comprei Ah, vou mostrar também o biscoito Calma aí De doce Resolvi comprar esse biscoitinho aqui De goiabinha 1,25 Gente Achei bem baratinho Tem 75 gramas Batata palha e saco 1 real, gente Apenas 1 real Achei muito barato Muito barato mesmo E esse biscoitinho Recheado aqui, ó De banana Ele é gostosinho também Meu filho gosta muito Comprando menos biscoito Porque Ele é uma benção Quer comer toda hora As crianças na escola, né? Come mesmo Então Tem que comer Mais fruta Coisa saudável, né? E é isso, gente Vou comprar essas coisinhas Essas foram as minhas comprinhas Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar aquele like Compartilhar o vídeo com o amigo Com a família Nas redes sociais Que isso estará ajudando o canal E já agradeço por assistirem o vídeo Fiquem com Deus E até a próxima Se Deus quiser Beijo no coração de cada um E fui Vou levar o meu cartão também, né? Porque se passar Aí eu entero lá Mas minha proposta É gastar só os 20 reais Vamos ver se eu vou resistir E vai se eu fornecer E vai se eu fornecer